E aí meus queridos, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Patife, estou aqui na Alemanha Pra vocês não danaram que eu tô só num quarto escuro É verdade Mas eu estou na Alemanha, eu vim aqui pra Gamescom, aí ele me trouxe Estou muito feliz de estar aqui, aí fui abrir o YouTube pra ver como estavam os vídeos, pra ver se tá tudo certinho Moleque, eu me deparei com um em alta sensacional Um em alta da Alemanha é uma coisa maravilhosa, meus amigos Só pra vocês terem uma noção Olha, mano, tem um vídeo no em alta daqui, eu rachei o bico Eu não assisti nada, tá? Eu só vi os títulos, mas eu vi um aqui Eu falei, não, não pode ser o cara, não faz isso O canal do cara é avaliar thumbnail Como é que é? É avaliar thumbnail clickbait, tá ligado? Que merda, hein? Olha, olha isso, mano, tem um tipo, ele pega um tema e dá uma analisada, tá ligado? Tem um tipo, ele pega e fala, por exemplo Olha, essa thumbnail de GTA está muito bonita, mas o jogo é horrível Olha, não sei o que, então tem um tipo, ele tem essa parada O tema do cara é avaliar thumbnail É tipo como se eu chegasse a abrir a thumbnail de alguém Vamos abrir uma thumbnail, puta, vamos abrir uma thumbnail do Drizzy, véi Vamos avaliar uma thumbnail do Drizzy Bora! Beleza, tá aqui no canal do, ó, esse vídeo do Drizzy aqui é um clickbaitão Vamos abrir um clickbaitão aqui do Drizzy Eu vou analisar uma thumbnail do Drizzy aqui Tá bom Coisa de hacker De hacker HACKER! Mas como podemos ver, pessoal, uma thumbnail aí Né, o cara é muito inteligente O Drizzy é um produtor de conteúdo Dei, malandro Vagabundo Que ele meteu dois, dois monitores cheios de fidget spinners, né Que fidget spinners da click Aí ele meteu a cadeira dele, a mesa aí toda bonita Iluminada com neon Porque o menino fala, ó Eu quero uma mesa dessa Aí ele clica ali no fundo Aí você vê uma placa de vídeo da NVIDIA Tem um óculos escuro para mostrar que tem estilo Ah, thumbnail aí, muito boa Menino Drizzy, muito cheio do thumbnail clickbait Ah, isso, trabalho do cara Esse é o nível Legal! Então vamos lá procurar umas coisas no Yadda Porque o Yadda daqui está recheado Pô, não preciso nem falar, né, moleque Tem uma cabeça derretendo na areia, tio Vamos ver o que é isso aqui Entender, a gente vai entender alguma coisa? Não sei Provavelmente não Já começou com o Vanderme sorrindo Pô, aquele castelinho ali tá zoado, hein Eu já fiz um castelinho igual aquele ali É, viu? Damn! Aí começa Olha isso Eu nem sabia que tinha praia na Alemanha, parceiro Olha, é aquele anime, não é? O do gigante lá, o... Eu puto sempre assim Olha isso, maluco O cara fez de areia, meu irmão Bem louco Olha isso Não, não tem praia Os caras jogam areia no meio de uma cidade Mano Olha o tamanho da parada, tio Olha isso, moleque Ah, mas não tem praia na Alemanha Não tem praia na Alemanha, amor Não sei Pô, deve ter Porque o Bob Esponja e o Patrick estão aqui É verdade Pô, isso aí é um dos realmente incríveis Aí tem oito life hacks, né? Life hacks Tem sim Tem praia, não lembro Tem praia na Alemanha Isso faz aquilo aí porque ninguém quer ir pra praia pelos oito Entendi, entendi, entendi Oito life hacks com wassermelonen Eu creio que wassermelonen Eu sei o que que é Eu acho, eu sei Eu acho que é melancia O que você acha, amor? Wassermelonen Um melão grande Às vezes não Pô, é melancia, amor É o wassermelon Life hacks O que que o cara faz de life hack com uma melancia na Alemanha? Eu só como a melancia A capiseta dele é de melancia Bem louco Ele tem um life hack de melancia com oito milhões de views Moleque, ele ganhou alguma ficha aí no teto, né, mano? É, ué Ok Loucura Tá, eu vou pular porque o vídeo tem 12 minutos Eu não tô entendendo nada Eu quero só ver o que ele vai fazer com a melancia Eu também Tá, ok Isso não é um life hack Isso é uma receita Ele ensinou a receita de melancia Bonita a receita Ele fez gelatina ali da melancia com creminho, pãs E aí ele come a melancia O que mais ele tem? Ó, ele... Ah, ó, isso aqui é bom Ó, ele bate... Ah, tá, ele faz um creme de melancia Ok, mas gente, são duas receitas Eu quero life hacks, mano Ele fez outra receita Meu parça Tá me tirando? Ah, a camiseta das melancia Ele fez com melancia O cara é genial Aí ele usou a melancia pra pintar a camiseta de melancia Você vê que a vida do cara se resume a melancia Mas eu amo melancia Ó, arrancou a casca da melancia, derreteu o chocolate Porque ele só faz gordice, mano Puta que pariu Nossa, isso ficou muito maneiro Ah, mano, mas um monte de receita Não é life hacks As pessoas aqui tem alguma coisa com melancia Agora esse cara aqui também tá com life hacks Também é uma melancia Só que ele... Ele colocou 70 cigarros aí de uma melancia Parece aquele menininho Lembra que tinha um menininho antigamente Um gordinho fumava Não sei quantos cigarros por dia Um moleque... Os caras que tem um atalho em melancia, brother Vamos ver quais são os life hacks da melancia desse brother aqui Mano, ele tá fazendo muita coisa e ele não tá mexendo nada com a melancia aqui Ele vai comer a melancia no final de montar um peão gigante Duas horas depois... É uma máquina de algodão doce, né? É sim Tá, os caras aqui já ensinam a fazer máquina de algodão doce Com um pedaço de pau, uma tampa e açúcar derretido Ok, mas eu queria o life hack da melancia Cadê a melancia? Eu sempre entendi que o life hack tinha que facilitar a vida Não é mais fácil ele servir a Pepsi Do que ele fazer uma bomba Eu acho que sim Tá, eu não achei o life hack da melancia No Brasil a gente faz clickbait com teta Aqui na Alemanha eles fazem clickbait com a melancia Não, mentira, tá aqui a melancia Beleza, vambora Bora! Ok, ele abriu a melancia Deixa eu deixar a tela full screen aqui Porque eu queria me matar de novo Porque eu esqueci outro Aí ele arrancou a cabeçola da melancia Ele colocou uma bexiga no cigarro Empolgante Ah, ele fez o... Ele fez um cinzeiro Ele fez um cinzeiro com a tampa da melancia Porra, pelo amor Ah, achei legal porque assim, da hora Ah, ele cortou Qualquer tampa de futebol que você fizesse Você faz um cinzeiro Mas ele colocou 500 mil cigarros Cadê o amigo do Avaliando Thumbnails lá? Foi uma piada Eu vou ser o amigo do Avaliando Thumbnails Esse é o meu trabalho agora Eu sou o Avaliando Thumbnails Olha aí, olha como ele... O cinzeiro dele era isso aí, ó Muito bom! Criativo, brother Olha, seta vermelha, brilho Vocês veem aí que... Ele gastou mais comprando tudo isso de cigarro Principalmente que aqui na Europa é muito caro É, cada caixinha de cigarro aqui Cada massa tipo coisa de 6, 7 euros, mano Ele gastou muito pra comprar... Ele gastou muito dinheiro pra fazer essa Thumbnails E ele não usou nada É disso Mas olha, é o seguinte Se você quiser mais vídeos assim Avaliando em alta de outros países Que nem é, velho Deixa o seu like E eu espero que você tenham gostado desse vídeo Eu vou criar uma tara pro melancia Também vou fazer vídeos de melancia no Brasil Será que tá bom? Cara, a mesma coisa que eu sabia fazer na minha vida Era a melancia atômica Sabe o que é uma melancia atômica? Adoro, delícia! Adoro a melancia atômica Eu sempre dei a melancia atômica Mas enfim, é o vídeo Espero que você tenham gostado Até o meu dedo nesse like É nóis Daqui a pouco mais a cobertura da Gamescom Um beijo e tchau!